Existem dois projetos no Senado que estabelecem o voto distrital. Os autores são tucanos e paulistas, Aloysio Nunes e José Serra. O de Serra foi apresentado este ano e seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça. O de Aloysio é mais antigo, foi rejeitado pela CCJ em 2013, mas um recurso dele levou a matéria para a pauta do plenário. O senador Romero Juca acha que os projetos devem ser analisados em conjunto. Ele pediu esta semana e o plenário acatou. O projeto de Aloysio vai retornar à Comissão de Constituição e Justiça. Hoje o sistema é proporcional na eleição para vereador, deputados estadual, distrital e federal. Para eleger um representante, o partido precisa atingir o quociente eleitoral, que é a divisão dos votos válidos pelo número de vagas em disputa. No sistema distrital, ganha o mais votado. Os senadores propõem esse sistema na eleição para vereador nos municípios com mais de 200 mil habitantes. As cidades vão ter distritos eleitorais em número igual ao número de vagas em disputa. Exemplo, São Paulo teria 55 distritos, já que a Câmara Municipal tem 55 vereadores. Cada partido só poderia lançar um candidato em cada distrito. Na defesa do voto distrital, os autores afirmam que as campanhas ficariam mais baratas, já que os candidatos só precisariam conquistar os eleitores do seu distrito. Outra vantagem de reduzir o gasto de campanha seria diminuir a corrupção. O projeto de Serra deixa claro, por exemplo, que não haverá propaganda gratuita dos candidatos no voto distrital. Se o voto fosse distrital, digamos nas cidades maiores, acima de 200 mil eleitores, cairia o custo no Brasil agregadamente em 5 bilhões. Seria 5 bilhões a menos de gastos em campanha. Eu não acredito no voto distrital. Eu acho que, de certa forma, é um amesquinhamento da representação política. É um modelo que eu poderia comparar, sob pena de receber algumas críticas posteriormente, ao modelo eleitoral de Cuba. Tanto Serra quanto Aluísio querem estender o voto distrital aos demais cargos do legislativo, com exceção do de senador. Escolher os municípios maiores para testar o sistema. Começar pelos vereadores também é mais fácil, porque basta um projeto de lei para fazer a mudança. No caso de deputado estadual, distrital ou federal, é necessária uma proposta de emenda à Constituição, que requer mais votos para ser aprovado.